Um escândalo sexual abala Hollywood e o cinema inglesa ao mesmo tempo. O personagem principal é um dos mais badalados da nova geração de galãs. O charmoso e timido Hugh Grant forma com a atriz inglesa Elizabeth Hurley, o casal mais badalado do momento no circuito internacional do cinema. Ele disputou o último Oscar, perdeu, mas ainda assim fez o maior sucesso. Liz Hurley é tratada como uma deusa da beleza pela imprensa inglesa e acaba de assinar um contrato publicitário no valor de um milhão de dólares. Ontem à noite, Hugh Grant foi flagrado pela polícia como uma prostituta dentro de um carro na famosa Sunset Boulevard, no bairro Boemo de Los Angeles. O namoradinho da Inglaterra prestou depoimento na delegacia de polícia e depois foi liberado. Hugh Grant pagou fiança para escapar da prisão, mas vai responder a acusação de atentada ao pudor perante um tribunal no mês que vem. Hugh Grant pode pegar até um ano de prisão. Um prato cheio para os jornais ingleses nas próximas três semanas.